Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada Do tipo vivida Casada carente Solteira feliz Já tive donzela E até mere triste Deep down I must have always known That this would be inevitable To earn my stripes I'd have to pay Bear my soul Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim I know Me dei When I walk around All of the streets Where I grew up And bow my feet They came and took me in the ice Like a scared of me Mulheres Mulheres cabeça E desequilibradas Mulheres confusas De guerra e de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você me faz I wish I could leave A little more The cup to the sky Not just the flow I feel like my life Foi começando bem Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim I only wanted to have fun Learning to fly Learning to run Um mas até De certo tempo fiquei Para outras apenas Um pouco me dei I miss Yeah I miss my friends I miss my mother I miss it When Life was a party To be thrown I was a million years ago A million years ago A million years ago